Pessoal, estou chegando aqui mais uma vez nesse feirão de carros usados em Caruaru Deixa eu dar um giro aqui para vocês, para mostrar como está essa movimentação na manhã de domingo Hoje é dia de você comprar carros, muito bem, para sua comunidade levamos tudo isso para vocês Mais uma excelente pesquisa Para começar esse vídeo gente, estou com essa excelente oportunidade aqui Hyundai HB20 motor 1.6 2013 O carro está daquele jeito, com certeza pode ser uma boa proposta de negócio para você Quer saber mais desse veículo e o que separamos para vocês? Não sai daí, fica conosco que eu vou mostrar tudo isso para vocês a partir de agora Combinado? Vem-te embora menino! Hyundai HB20 2013, o carro está bonitão Esse aqui é apimentado, motor 1.6 Ideal para você que está querendo comprar um carro rete Quer comprar seu primeiro veículo, mas não está com tanta grana para comprar um carro zero quilômetros Muito bem, esse está em ótimo estado de conservação, de pintura está excelente Os quatro pneus estão ótimos Observem essa frente aqui desse carro Muito bem, quem sempre está aqui nos acompanhando já conhece o Hyundai HB20 Observem todos esses detalhes aqui dessa lateral Excelente, excelente para você que é exigente Carro de único dono, já adiantando aqui para vocês Vem com livrete, manual, chave e reserva Olha esse porta-malas aqui desse carro São aproximadamente 300 litros Que dá para levar todas essas coisas aí Quando você for fazer aquela viagem bem bacana Olha, está conservado aqui o carro Observem essa parte aqui do teto desse veículo Olha para isso aqui, gente O abril fechado, as portas são bem suaves Olha Muito bem Todo completo, o vírus elétrico nas quatro portas Encoço de cabeça para um total de quatro ocupantes Está agradável esse interior Todo encarpetado Excelente, excelente o revestimento aqui Muito bem Daqui a pouco o amigo vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Você fica interessado, vai ligar Com certeza vai fazer um bom negócio Observem aqui a soleira, coluna central Muito bem Muito bem Vem com airbag frontal, direção hidráulica Som de fábrica aí bem bacana Ar-condicionado, gelando bem Observem aqui esse quadro de instrumentos desse veículo Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Vamos olhar aqui essa mecânica Lembrando que é 1.6, está certo? Motor 1.6 Um carro como esse Se destaca principalmente Quando você está com cinco pessoas Naquela viagem longa E vem aquela ladeira, né? Não vai ter dificuldade nenhuma Com um motor como esse Olha Que legal Que legal Olha para isso aqui Pedir para que o amigo desse partida Para vocês observarem aqui junto comigo Como ele se comporta Todo cravado Aqui o carro Olha isso, gente Olha isso Caladinho Caladinho Olha para isso aqui Quase não dá para escutar O ruído aqui do motor Muito bem Eu estou curtindo E você? Vamos falar aqui com o proprietário aqui do carro Opa, bom dia meu amigo Bom dia meu filho Tudo bom? Qual o nome do senhor? Meu nome é Val O Val está com esse HB20 Dois mil e? Treze Muito bem Um ponto seis Você lembra a quilometragem do carro? Está com 170 mil rodados Olha aí Carro com aproximadamente 170 mil quilômetros rodados Único dono Livrete, manual Manual, chave, reserva Olha aí, que legal Qual o preço? O preço dele eu estou pedindo 38 mil 38 mil É Troca o seu acento? Troco sim Olha aí Seja do meu agrado Uma moto seja do meu agrado Eu troco Muito bem Uma ótima oportunidade de negócio Para mais informações desse contato? 93015847 Esse também é o Whatsapp? Whatsapp TDD81 TDD81 Vai falar com? Val Val Seu Val, muito obrigado Nada Está aí gente Está com um ótimo preço O que vocês acharam? Se é interessado Corre, liga aí para o amigo Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Tem uma moto Tem outro carro Que quer fazer negócio Liga para ele, está certo? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Abraça essa oportunidade Pessoal, estou chegando aqui agora Com esse excelente veículo Para você que busca Uma mobilidade urbana Muito bem Muito bem Fiat Oneway 2012 Todo completo Esse aqui é apimentado Motor 1.4 Carro com menos de 140 mil quilômetros rodado Muito bem Para você fazer uma nova história Olha esse jogo de rodas aqui desse carro Olha esses quatro pneus Estão muito bons Que legal Deixa eu dar um giro aqui Para mostrar para vocês Como está esse movimento Aqui em Caruaru Olha nesse feirão abençoado Todos os domingos Bem cedinho Só não venham para cá Escondido da mulher pessoal Está certo? Não inventem desculpas Para vir para cá Se for escondido da mulher Vai apanhar em casa Vamos voltar aqui para esse carro Vamos focar aqui Meu amigo que está passando aqui Que legal Observe a frente aqui desse veículo Tem a ótica aqui um pouco escurecida Também vem com farol de neblina Os quatro pneus estão em estado de novo Muito bem Dá uma olhada aqui nessa caixa de roda Está ok Ok Aquele carro Para quem é exigente Veículo econômico Disposto Não vai fazer feio aí Em uma subida Por exemplo Você que mora em apartamento Tem aquela vaga de estacionamento Bem apertada Vai se destacar com um carro como esse E um porta-malas interessante Para aquela viagem do final de semana Feriadão Cai muito bem Desembaçador de vidro Dá uma olhada aqui No teto aqui Desse carro Observe essas linhas aqui Nessa lateral Muito bem Eu estou curtindo E você? Comenta aqui embaixo Olha esse interior Encoço de cabeça para todos os ocupantes Forração está tudo ok De carpete Muito bem Observe aqui essa soleira Coluna central aqui Desse carro Está agradável Isso aqui é o Celebration Muito bem Vidros elétricos aqui nas portas Direção hidráulica Tem ar-condicionado Som ambiente Observe aqui esse quadro de instrumentos Apagou Mas está matando Menos de 140 mil quilômetros rodados Forração aqui da frente Está tudo ok Tudo ok mesmo Está curtindo? Já deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Desse partida Para a gente mostrar aqui Em detalhes Olha para isso gente Calado Calado Olha para isso aqui gente Muito bem 1.4 Excelente Excelente Para aquela viagem longa Um motor 1.4 Se destaca Observe aqui Todos esses detalhes Aqui em cima Vem essa manta Acústica Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa seu like Para mais informações O cidadão está aqui Bom dia meu amigo Bom dia Maru Qual o nome do senhor? Heleno Heleno Muito bem seu Heleno Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Tudo em ordem Tudo ok Muito bem Qual o valor do veículo? O carro é 31 31 mil Aparecendo o troco Você aceita? É de moto Você troca em moto? É Muito bem Olha aí pessoal Uma dica aí Você está com a sua moto Arrumada Quer trocar em um carro Deixa o contato Para mais informação É 9 8900 5270 Esse também é o WhatsApp? Exato DDD 81 Isso Aí quem ligar vai falar com? Heleno Seu Heleno Quem ligar tem aquele chorinho ainda Com certeza Obrigadão Bom negócio Está aí gente Gostaram? Liga aí para o Heleno Para saber de mais informações Deixa seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Não perde tempo Abraça essa oportunidade O utilitário mais vendido Dos últimos tempos É Isso mesmo A estrada Vamos levar para vocês Essa aqui Ano 2020 Estrada Freedom 2020 Aproximadamente 80 mil quilômetros Rodado Que legal Farol de neblina Observe aqui Esses detalhes Em pintura Pedraçaria Escurecida Os quatro pneus Estão excelentes Conta também Com esse jogo de rodas Bem bacana Bem bacana mesmo Olha Está bonitona Está querendo comprar Uma estrada A gente leva para vocês Essa daqui Daqui a pouco O cidadão vai vir Vai conversar com vocês Vai deixar contato Você fica interessado Por aqui você faz negócio Diretamente com o dono do carro E isso é muito bom Você vê aqui Esses detalhes aqui Nessa carroceria Muito bem 2020 é o ano dela Carro ideal aí Para os seus negócios Para a sua atividade Conta aqui para a gente O que é que vocês estão achando Do vídeo de hoje Das opções de carros Que nós estamos levando Para vocês Conta aqui para nós Muito bem Muito bem Lembrando que todos os valores São negociáveis pessoal Todos os carros Que a gente posta aqui no canal São negociáveis Os preços Está bom Vem com o sensor De estacionamento Então olhada aqui Nessas linhas Aqui Nesse veículo Observe essa parte Aqui do teto Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Esse interior Vem com o livreto Manual, chave e reserva Toda prontinha Observem aqui Essa soleira Dá uma olhada Nessa coluna central Aqui dessa estrada Borração da bancada Está ok Ali fica o step Vem com freios ABS Airberg frontal Direção hidráulica Som ambiente Para você Escutar aí suas músicas Arco-condicionado Gerando bem Ali tem saída de energia Saída USB Porta objetos Toda pronta A você Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Pedir para quem O amigo levantasse aqui Para a gente dar uma conferida São aproximadamente 80 mil quilômetros Rodado Olha isso aqui Motor 1.4 Observem todos Esses detalhes Pedir para quem O amigo desse partida Aqui no motor Para a gente dar Uma conferida E observar Como ele se comporta Vamos dar uma olhada Obrigado por sua companhia É isso aí Tocou pegou Tocou pegou Sem corte Agradável Olha como ela é calada Muito bem Toda prontinha Toda prontinha Vamos falar com o proprietário Aqui dessa estrada Bom dia meu amigo Olá Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior está com essa estrada 2020 Documentação Mecânica Como é que estão? A documentação está no meu nome Está em dias A mecânica dela está perfeita Toda revisada E eu vendo ela por 55 mil Troca O senhor aceita? Aceito Dependendo da troca Para mais informações Desse contato? É o 99134 1120 Esse é o WhatsApp também Né? Isso Aí quem ligar Vai falar com? Júnior Júnior Obrigadão Bom negócio Obrigado a você amigo De nada Está aí gente Gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Fica interessado Corre Liga Não perde tempo Falando que assistiu aqui Tem aquele chorinho No valor final Está certo? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Chegando agora com esse Fiat Uno 2004 Fiat Uno 2004 Duas pontas Esse carro anda em qualquer estrada Muito bem Aceita qualquer desafio E ainda vem com ar-condicionado Muito bem Os quatro pneus estão excelentes Em estado de novo Medraçaria um pouco escurecida Que legal gente Está com preço diferenciado para hoje Está querendo comprar um Fiat Uno A gente leva para vocês Isso aqui Na palma da sua mão Muito bem Está inserido aqui o carro Observe mais Aqui desse veículo Deixa eu mostrar para vocês Essa parte aqui Do teto desse carro Dá uma olhada aqui Nesse interior gente 2004 é o ano Vem com ar-condicionado E ainda tem um som ambiente Para você escutar E suas músicas Pouco mais de 232 mil quilômetros rodado Pouco mais de 232 mil quilômetros rodado Observe essa bancada Aqui de trás Muito bem Está curtindo? Já deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Motor Fire Olha para isso aí Muito bem Fácil Fácil De você manter as revisões De um veículo como esse Em dia Bem baratinho mesmo Vai colocar no seguro Você não vai gastar Uma fortuna Muito bem Deixa aqui embaixo Nos comentários O que você está achando Para mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior está com Esse Fiat Uno 2004 Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Tudo em dia Tudo ok 7 mil pontos para transferir Olha aí Qual o valor do veículo? 12 mil 12 mil Troca o senhor aceita? Troca em moto Só em moto Deixe em contato Para mais informação 9412 8479 E seu WhatsApp? WhatsApp E o número normal Aí quem ligar Vai falar com? Júnior Quem ligar o seu Júnior Tem aquele chorinho ainda Tem, tem, tem Valeu Obrigadão Bom negócio Obrigado Gostaram do carro Liga aí para o Júnior Não perde tempo Quem ligar Tem aquele chorinho ainda Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo O ano é 2012 2013 Desse excelente polo Carro com menos de 70 mil quilômetros rodados Isso mesmo que você ouviu Está querendo comprar um polo? Chegou a sua oportunidade de negócio Motor 1.6 Que legal De pneu está ok Observância lateral aqui desse carro Vamos analisar junto esse veículo Peço a vocês que fiquem junto com a gente Até o final desse vídeo Observe a frente aqui desse carro Farol de negrina A ótica está um pouco escurecida Muito bem Chegou a sua oportunidade De estar com o polo aí Na sua casa Observe essa outra lateral Aqui desse carro Retrovisores possuem repetidores de seta Carro que tem um ótimo espaço interno Além de contar com um ótimo porta-malas Muito bem Está bonitão Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui Vai conversar com vocês Para saber de mais informações Ele vai deixar contato Você vai ligar Falando que assistiu aqui Tem desconto garantido Aqui atrás já vem com um sensor de estacionamento Tem um ótimo porta-malas Dá suficiente para levar todas as suas coisas Quando você for fazer aquela viagem longa São aproximadamente 500 litros A sua capacidade Cabe muita coisa Mas muita coisa mesmo Muito bem Muito bem Vamos comprar seguido Eu quero mostrar mais Aqui desse carro Obrigado mais uma vez Por vocês estarem aqui Sua companhia é fundamental Aqui para nós Tem encosto de cabeça Para um total de quatro ocupantes Num total A forração está toda inteirinha Sem furos Sem arreões Sem risco Não está anelado Aquele carro Que é para pessoas Exigente O celular está tudo ok Todo encarpertado Aqui o carro Observe essa coluna central Desse veículo Todo completo Direção entrálica Ar-condicionado Vem com airbag Frontal Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Como vocês podem observar Dá uma olhada aqui Nessa coluna central Desse veículo Muito bem Dispensa comentários Gente Essa forração Excelente som Ar-condicionado Gerando bem Olha para isso aqui Gente Olha para isso aqui Pouco mais de 68 mil quilômetros Rodado Tudo ok Tudo ok Esse aqui vai caber certinho Aí na sua garage Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Levantasse aqui Para a gente dar uma conferida Menos de 70 mil quilômetros Rodado Para quem não conhece É o motor 1.6 Que legal gente Que legal O amigo vai dar partida aqui Para a gente escutar O ruído do motor Vamos ver como ele se comporta Peço desculpa Mais uma vez a vocês Por conta desse barulho Olha aí gente Tocou Pegou E é bem calado Bem calado mesmo Gente Olha para isso aqui Olha para isso aqui Muito bem Eu estou curtindo E você E esse carro aqui do Cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Geraldo O Geraldo está com esse excelente polo Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo em dia Tudo certo Está certo Qual o valor do veículo? 45 mil Estou pedindo 45 mil Aparecendo alguma proposta de troca Você aceita? Sem dúvida Deixe contato para mais informação 819-9991-6409 Olha aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Para vocês dar um print Está aqui pessoal Dá um print aí Está certo Falar com o Geraldo Aquele cara tem aquele chorinho ainda Amigão Muito obrigado Bom negócio Até aí pessoal Gostaram do carro? Liga aí para o Geraldo Para saber de mais informações Polo está encherido Pode ser seu Comenta, compartilha E já deixa seu like Honda Civic 2014 LXR A gente já mostrou esse carro aqui no canal Alguns dias atrás Algumas semanas podemos dizer Mas hoje está com preço especial Nessa manhã de domingo E claro A gente não poderia Perder essa oportunidade De levar para vocês Está querendo comprar Um Honda Civic? Carro com as revisões Toda em dia Carro que Está pronto pronto Para você Comprar, abastecer E ser feliz Muito bem Chegou a oportunidade De você estar com o Honda Aí na sua garagem Observem a ótica aqui Desse carro Que lindão Faroes full LED Dá uma olhada Nessa outra lateral Aqui desse veículo Um baita de um sedã Que oferece Um excelente espaço interno Tem um interior Agradável Aconchegante Confortável Porta-mala Gigantão Porta-mala De respeito Muito bem E aqui É no controle Tocou Sobe aqui São aproximadamente 500 litros A capacidade Olha para isso aqui Gente Ainda sobe espaço aqui Para você colocar Algum objeto pequeno Ou ferramentas Por exemplo Sem marca de ferrugem Sensor de estacionamento Está todo pronto Aqui o carro Lanterna está tudo ok Muito bem LXR A versão Que legal Olha essa outra lateral Aqui desse carro De pneu está tudo ok Jogo de rodas Excelente Aro 16 Muito bem Vamos dar uma conferida Aqui nesse interior Olha que espaço Agradável Baita de um espaço Apoio de braço central Bem aqui Todo em couro Olha que espaço Gente Vai viajar Tranquilo aí Uma pessoa até de 1,70m Dá para cruzar as pernas Sentada aqui atrás Muito bem Dá uma olhada aqui Nessa parte do teto Todo inteiro Essa bancada Sem arranhões Sem furo Não está melado Não está fedendo Muito bem Tudo em central Ele praticamente é imperceptível Quem vai aqui no meio Vai viajar de boa Agora Olha que lindão A frente do seu próximo carro Todo completo Todo completo Carro para quem é exigente Muito bem Veículo automático Ar-condicionado digital Excelente som Para sua segurança Conta também com alguns airbags Airbag frontal Freios ABS Volante hidráulico Volante multifuncional Bem aqui atrás Tem essas analetas Que você pode passar marcha Um baita de um painel Olha para isso aqui Olha para isso aqui Muito bem Muito bem Detalhe gente Que ele é econômico Com apenas um toque Você pode ativar O sistema de economia do carro E andar aliviado Muito bem Com apenas um toque Você pode ter tudo isso aí Ao seu alcance Olha aí gente Olha aí O amigo Ligou aqui o painel Para mostrar para vocês Carro com aproximadamente 118 mil quilômetros Jodado Que é isso Olha como está conservado Como está conservado Aqui o veículo Muito bem E pode ser seu O amigo levantou Aqui a tampa do capô Para a gente poder fazer Esse registro Lembrando que é 2.0 Aqui esse motor Que é isso pessoal Que é isso Olha Caladinho Caladinho Se fosse você Não perderia tempo Eu já estou curioso Em saber Quanto está a pedida Para hoje Nesse carro Vamos falar aqui Com o amigo É o Bezerra Tudo bom Seu Bezerra Excelente Honda Civic 2014 Mecânica Documentação Como é que estão? Agora o senhor falou Que está com um preço Diferente para hoje Qual a pedida? Eu vou fazer hoje 65.500 65.500 Pronto Deixe contato Para mais informação O telefone é 992147870 É o WhatsApp também? WhatsApp também Aí quem ligar Vai falar com? Bezerra Ligando tem aquele chorinho ainda Tem Não Um chorinho pequeno Seu Bezerra Muito obrigado Está aí gente Obrigado Abraça essa oportunidade Vai lá Liga aí para o Bezerra Que dá para você Fazer negócio Está querendo comprar um? Não perde tempo Um amigo seu Está querendo comprar? Compartilhe esse vídeo Para ele Compartilhe também Nas suas redes sociais E vamos Para mais vídeos Vamos continuar aqui Gravando mais carros Populares Carros de qualidade Para você Nessa manhã Que está bastante movimentada Qual carro você ainda Pretende comprar esse ano? Comenta aqui embaixo Estamos juntos E misturados Vamos nessa Fazer pesquisa De carros usados Aqui para vocês Pessoal Vou levar para vocês agora Esse Astra 2001 Astra Elegance 2001 Duas portas Está querendo comprar um? Vamos levar para vocês Está com prensa interessante Para hoje Olha como está esse movimento Aqui Nesse momento Todos os domingos A partir de 5 horas de manhã Acontece esse feirão Você é convidado Mais do que especial Para vir para cá Está certo? Muito bem Jogo de rodas Topado Os 4 pneus Dá para você andar Ainda bastante Mas bastante mesmo Carro todo completinho Tem a vidraçaria Um pouco escurecida Vamos Dar um giro aqui Para mostrar esse carro Aqui Por completo Obrigado Por sua companhia Estamos aqui Em Caruaru Para levar pesquisa De carros usados Para vocês Astra GL Tem um porta-malas Com tamanho equilibrado Aqui atrás Vem com sensor de estacionamento Engate para reboque Também vem com Desembaçador de vidro Que legal Observe Mais detalhes Aqui dessa lateral Dá uma olhada Também nessa parte Aqui do teto Desse veículo Para mais informações Amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Fábio O Fábio está com Esse Astra 1.8 né? 1.8 Direção de droga Carro condicionado Completo Mecânica está ok Documentação Olha aí Que legal Qual o valor do carro? R$14.500 R$14.500 Troca o senhor aceita? Não, não R$90 Tá certo Para mais informações Deixa o contato 9-89-34-17-40 Esse também é um WhatsApp? Isso Vai falar com? Fábio Fábio Amigão Obrigado Bom negócio Está aí gente Para mais informações Liga aí para o amigo Falando que assistiu aqui Tem aquele precinho final Com desconto bacana Não perde tempo Garanta o seu like Compartilha esse vídeo Vai lá O ano é 2009 e 2010 Desse Fiat Uno Way Quatro portas Muito bem Carro básico Mas aquele veículo Que é desejado Muito bem Toda feira de carros usados Tem que ter Esse brabo Muito bem Carro econômico Fácil fácil de você manter É praticamente Uma despesa de uma moto Zero quilômetro Muito bem E aqui vai com cinco pessoas De pneu está ótimo Excelente Aqui nesse veículo A pintura está Tudo ok Vamos analisar esse carro Aqui junto comigo Mais uma vez Falando para vocês Que o carro é básico Tá certo Vai colocar no seguro Bem baratinho mesmo Você não vai gastar uma fortuna Para estar com esse carro aí No seguro IPVA Essas coisas Manutenção também É bem baratinho Revisão Para estar em dia Vai gastar pouco mesmo Muito bem E carro precisa de dono Né gente Carro não tem ano Carro tem dono E veículo precisa de cuidados Falando em cuidados Você já observou O óleo aí do seu carro Já observou Como é que está o fluido Dá uma observada Tá certo Observe aí o radiador Vê como é que está aí A água Tudinho Que legal Que legal mesmo Observe essa parte aqui Do teto Aqui desse carro Deixa eu abrir aqui Para vocês observarem Comigo esse interior Observem o estado De conservação Daqui a pouco O cidadão vai vir aqui Vai deixar contato E o preço Aqui Desse carro Conta aqui para nós O que vocês estão achando Para querer comprar Um Fiat Onway Fala aqui para a gente Esse é o sonho de consumo Se Deus quiser Logo logo Você vai estar Com o seu carro Que você tanto deseja Muito bem Veículo todo básico Para mais informações O seu amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Gilson Gilson Muito bem seu Gilson Tudo aqui com carro Mecânica Documentação Tudo ok O seu lembre média É quilômetros atrás do carro 220 mil Carro com aproximadamente 220 mil quilômetros O seu dado Qual o valor? 18 mil 18 mil reais Troca Você aceita? Troca Tá certo Para mais informações Diz contato 94199311 Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp Vai falar com? Gilson Gilson Seu Gilson Brigadão Um bom negócio aí para o senhor Aí gente Gostaram do veículo? Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações Esse aqui pode ser seu Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Film de Fotos Esperamos que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like aqui embaixo Se você ainda não deixou seu joinha Muito obrigado por sua companhia Obrigado por ter ficado junto com a gente Até o final desse vídeo Quero agradecer aos proprietários dos carros Que permitiram para que a gente Gravasse seus veículos Para poder postar aqui no canal Para os nossos inscritos Para você que está querendo comprar Um carro popular Para você que nos acompanha E gosta de assistir os nossos vídeos Agradeço a todos vocês Algum carro que você queria ver a gente E não mostrou nesse vídeo Pessoal não se preocupa Bem aqui embaixo Tem uma playlist Que está repleto de vídeos Vai lá Que com certeza Muitos carros vão agradar você Gostaram desse aqui Que nós mostramos? Muito bem O carro está excelente Esperamos vocês No próximo vídeo aqui do canal Fiquem todos com Deus Por enquanto vou deixar Essa playlist aqui Que tem todos os vídeos aqui do canal É só você clicar aqui Que os vídeos vão passando automaticamente Forte abraço para todos vocês Tamo junto Até a próxima Valeu